Alô, galera do Torne-se Programador. Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 47, falando então sobre construindo uma API. Então vai ser uma série de aulas que eu vou dar para vocês como construir uma API. E o assunto de hoje vai ser criando um modelo e organizando o projeto no padrão MVC, no padrão Model View Controller. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouco da aula anterior, um pouco do que a gente fez na aula anterior e começar ali a fazer os planos do que a gente vai fazer na aula de hoje. Bom, pessoal, na aula anterior, a gente começou então tendo a ideia, né? E aí a gente teve a ideia para construir ali essa API, fazer um sistema lá que é um CMS, né? Um CMS, que é o Control Managing System. Então para fazer um CMS voltado à API System of System, ok? Eu preciso mostrar para vocês algumas coisas, né? Então, para isso a gente começou a conhecer um gerenciador de tarefas chamado Trello, né? Então o site lá, trello.com, que tem ali a facilidade para que você consiga gerenciar as suas tarefas, criar suas tarefas ali, todas as tasks, né? Todas as tarefinhas que você precisa para começar a organizar o seu projeto. Então a gente viu isso na aula anterior. Outra coisa que a gente também viu na aula anterior é o Drive.io, né? Para quê? Para que a gente possa utilizar essa ferramenta, né? Que é um SiteDraw.io, para que a gente possa também desenhar a nossa arquitetura, né? Então ele desenha a arquitetura, esse aqui, esse software aqui. Ele desenha não só a arquitetura, como organogramas e esses tipos de informações, mas esse Drive.io, ele vai servir para a gente, para guiar a gente toda vez que a gente precisar desenhar alguma coisa sobre a arquitetura do nosso projeto, tá? Uma outra coisa que a gente falou também é qual seria a arquitetura que a gente vai fazer inicialmente para a gente começar a construir a nossa API e para que ela se torne futuramente um CMS. A primeira coisa que a gente pensou é a gente tem o nosso usuário, tá? E aí esse usuário, através do computador dele, por enquanto, vai poder acessar a internet, né? Ele vai utilizar ali o protocolo HTTP. Então ele vai utilizar a internet para ele conseguir fazer um request, né? Lá para o meu servidor. O meu servidor vai pegar os dados lá na minha base de dados, ok? E vai retornar no response esses dados para o meu servidor, para a internet que vai retornar para o meu computador, né? Então a gente falou sobre essa arquitetura que a gente vai continuar fazendo, né? E deixou aí um pouco mais claro como que a gente vai começar a implementar isso lá no computador, tá? Bom, então isso é o que a gente falou na aula anterior e a gente começou também a criar o projetinho, né? Então a gente foi lá e criou um projeto em Node.js, tá? E também a gente está utilizando o nosso console para fazer algumas coisas, né? Por exemplo, instalar o Node.js, criar um projeto, instalar as dependências, né? Dando o comando lá npn install para ele instalar todas as dependências e depois a gente começou a estartar o nosso projeto que é levantar ele na porta lá 3000, né? Na porta 3000 que a gente levantou na aula passada e ele ficou lá no seu browser através do localhost 2.3000 que é a forma que a gente acessou, tá? Então hoje, gente, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai trabalhar na estrutura do projeto, tá? Então o que a gente vai fazer que a gente marcou lá nas tarefas que a gente tinha na aula anterior? A gente marcou que a gente ia criar os nossos modelos e que a gente ia criar lá o nosso projeto organizando ele no padrão MVC, tá? Então a gente vai começar a fazer isso desta forma. O nosso projeto, ele, quando a gente criou ele gerou ali na estrutura do express do Node.js, né? Então ele gerou ali na estrutura do express, tá? Só que a estrutura que o express gera é a estrutura mais simples, tá? Ele não está organizado no padrão MVC. Então o que a gente vai fazer com esse projeto hoje? A gente vai pegar todos os arquivos, né? A estrutura de arquivos que a gente tem imagina que esse aqui é o seu sublime, tá? Então ele vai pegar todas as estruturas de arquivos que você tem a gente vai pegar, né? Na realidade e vai começar a organizar isso daqui de uma forma que fique no padrão MVC, tá? Então a gente vai pegar esses arquivos que estão aqui por exemplo, arquivo de rota colocar dentro de uma pasta separada essa pasta de modelos a gente vai colocar dentro da pasta de models, né? A gente vai criar uma pasta lá chamada controller vai criar outra pasta chamada view porque se a gente for utilizar view em algum momento a gente já vai ter isso aqui tudo configurado pra gente, tá? Então o objetivo é fazer isso daí e criar o primeiro modelo da gente, né? Que é o modelo de usuário Então, por que que a gente tá começando a criar o modelo de usuário? Porque pra gente construir ali um CMS e construir uma API muitas vezes a gente precisa estar autenticado, né? Então o que que é estar autenticado? É você estar logado no seu sistema, né? Então ter autorização pra você acessar essa API Então tem duas formas pra gente arrumar a autorização de uma API Uma trafegando token através do nosso HTTP e outra trafegando cookie através do nosso HTTP A gente vai começar no básico primeiro mandando token mas isso um pouco mais pra frente, tá? E depois a gente vai colocar mandando cookie também ficando bem legalzinho a nossa API Mas inicialmente a aula de hoje a gente vai ver então essa organização, tá legal? Na próxima aula, gente eu vou falar também sobre um componente chamado JS Hint Esse JS Hint aqui ele vai servir pra deixar o nosso JavaScript num padrão E aí a gente vai começar a trabalhar muito mais organizado com o JavaScript porque ele valida o nosso código Por o JavaScript ser uma linguagem que não é compilada é uma linguagem de script muitas vezes você consegue programar do jeito que você quer Usando o JS Hint vocês verão que ele vai organizar o seu código e você vai ser obrigado a trabalhar no padrão universal da internet, tá? Então se concentrar na aula de hoje que é fazer os modelos e os controles e organizar o nosso projeto no padrão MVC e vamos pra prática vejo vocês lá no computador Bom pessoal, já no computador então vou mostrar pra vocês antes de começar ali a executar o nosso plano algumas coisas sobre o site, tá? Muita gente me perguntou por que que eu organizei dessa forma aqui por quê? O pessoal ficou um pouco perdido quando entra em front-end, back-end algumas aulas já pulam lá pra aula 16 pra aula 15 na realidade, né? Começa aqui na aula 4 e vai pra aula 15 Bom, vou explicar pra vocês o porquê que eu fiz isso É porque quando eu comecei a gravar eu fui salvando ali, né? Eu fui gravando um monte de informações, tá? E aí quando eu fui gravando todas essas aulas depois eu separei elas em grupos, tá? Então front-end, back-end o que que seria mais pra back o que seria mais pra front Só que eu notei que isso tá confundindo poucas pessoas Pra isso então, gente eu criei essa sequência aqui, ó Então se vocês clicarem aqui vocês vão entender a sequência de aula desde a primeira e as outras regravadas, né? Então a primeira antiga e a primeira regravada até ali as últimas aulas, tá? Então se vocês verem aqui no final vocês vão verem que a sequência está correta nessa lista, tá? Então se vocês entrarem aqui na Home e clicarem lá Então de novo, entrarem na Home e clicarem nessa lista aqui embaixo vocês vão cair então nessa lista aqui que tem todas as aulas seguido passo por passo e aí vocês vão entender que a aula 15 é continuação então da aula 14 que é todas as aulas que eu fui dando na sequência uma da outra, tá? E hoje a gente tá então na aula 47, né? Então a gente tá construindo uma API e agora a gente vai começar ali a fazer o planejamento do nosso código, tá legal? Bom, então na aula anterior gente, a gente tava fazendo ali algumas tarefas no nosso Trello, né? Então a gente desenhou ali a arquitetura no Drive Down, né? Então deixa eu até entrar aqui pro pessoal dar uma olhada então vou aumentar um pouco mais o meu browser aqui pronto, pra ficar mais legível então a gente fez, olha lá o desenho da nossa arquitetura nessa ferramenta, né? Então Draw.io, né? Então a gente desenhou isso daqui e exportou a imagem depois que a gente exportou a imagem a gente colocou ela numa task, né? Então que é o desenho da nossa arquitetura que ficou aqui nas documentações e aí a gente começou a organizar o nosso projeto a gente criou o projeto criou ali o banco de dados, né? que é uma tabelinha de usuários então se a gente abrir aqui o Scalier Keyband vocês vão olhar que a gente tem aqui no meu MySQL local uma base de dados aqui, ok? onde tem lá os meus usuários e tem a estrutura de colunas do meu usuário, tá? Legal, a gente fez isso também e agora o que a gente precisa fazer é organizar o projeto no padrão MVC e criar o primeiro modelo de usuário, tá? Legal, então a gente vai começar a fazer isso agora voltando lá pro meu console então aqui dentro de projetos torne-se um programador Node.js CMS é onde a gente tá fazendo toda essa informação aqui se você tá querendo resgatar esse código você também tem como entra no torne-se um programador, tá? se vocês clicarem aqui em códigos vocês vão cair nesse GitHub que eu estou aqui é só você entrar lá na pasta Node.js que esse arquivo vai estar aqui aqui é o CMS, tá? então todo esse projeto que a gente tá trabalhando nas aulas vai estar aqui no CMS tá legal? bom, já organizando, gente como que eu faço aqui quando eu vou criar a estrutura MVC dos projetos que eu estou criando, tá? primeira coisa que eu gosto, gente eu gosto de organizar ele no padrão MVC que o Reios colocou, tá? o Rubion Reios colocou então toda vez que eu vou fazer alguma coisa pensando em MVC eu penso quando eu trabalhava com o Rubion Reios, né? ainda trabalho, né? mas assim, eu penso na de como que ele organiza que eu acho muito interessante, tá? tanto ele quanto o Java utilizando Play tanto ele quanto o Java utilizando Play quanto o C Sharp da nova utilizando o framework MVC utilizam mais ou menos esse padrão mas eu gosto muito do padrão do Reios então por isso o que eu faço, gente? primeira coisa que eu faço é eu crio uma pasta chamada app, tá? então eu vou criar uma nova folder aqui e vou chamar ela de app legal dentro dessa folder que é a app isso aqui é a minha aplicação então tudo que está fora dessa pasta é outras dependências tudo que está dentro dessa pasta é dependência da minha aplicação que é onde o meu usuário vai mexer onde o meu desenvolvedor vai mexer, tá? então quando eu estou arquitetando algo eu penso sempre no como o desenvolvedor vai fazer alguma coisa então é nessa pasta que o desenvolvedor vai interagir, tá? ah, gente muita gente me perguntou também quando eu dou aqui um npm npm start que eu levanto a aplicação do Node e como que eu sei que se eu digitar aqui localhost 2.3.000 vai abrir a pasta do Node vai abrir o projeto do Express, né? eu sei disso, gente pelo seguinte se vocês abrirem aqui em se vocês forem dentro da pasta BIM tá? e abrirem www dentro dessa pasta vocês verão que ele vai estar na porta 3.000 tá? então se vocês quiserem mudar essa porta dentro de BIM www você altera isso e também como que eu sei que o npm start chama esse www se vocês olharem aqui em package.json vocês vão olhar aqui em script ele tem um comando chamado start que é Node e aí ele chama o www tá? por isso o sistema start ali na porta 3.000 tá legal? e por que que ele start na porta 3.000 e por que que ele levanta o servidor isso eu expliquei pra vocês na aula de Node.js back-end tá? então se vocês clicarem aqui e forem na aula não desculpa back-end se vocês forem na aula que é essa aula aqui ó construindo a aplicação back-end essas duas aulas eu explico exatamente como que funciona essa parte tá? bom agora gente eu criei ali a minha pasta pp agora eu preciso criar ali o meu model view controller né? as minhas três pastas então eu vou criar minha pasta aqui primeiro de controller então nova pasta e vou dar o nome dela de controller controller agora eu vou criar mais as outras duas pastas a outra pasta chamada model model na verdade models né? que são todas as models e a minha outra pasta chamada view ok? então criei aqui as minhas pastas views né? criei as minhas três pastas aqui então eu já tenho meu model view control aqui só que eu crio outras coisas aqui também tá gente? como aqui é dentro de app e app é tudo que o meu desenvolvedor vai mexer então eu também crio aqui dentro uma outra pasta chamada route que é onde eu vou colocar as minhas rotas as rotas que vai mandar para os meus controllers legal eu criei isso daqui deixa eu ver se falta mais alguma coisa deixa eu olhar aqui no código que eu já fiz bom é isso mesmo agora o segundo passo que eu preciso fazer é o que? eu preciso também pegar e tirar essa pasta view que é do jeito padrão que o express deixou e jogar essa pasta view dentro do meu projeto aqui substituir essa pasta por essa pasta então o que eu vou fazer? eu vou clicar com direito e vou lá abrir o diretório do meu projeto tá? então eu estou no diretório do meu projeto eu vou voltar um aqui e aí eu quero pegar essa pasta view e jogar dentro da minha pasta pp eu vou simplesmente substituir tá gente? então eu vou jogar aqui vou substituir fazendo replace de tudo a minha pasta view agora passa a ser a pasta view que estava aqui então cliquei arrastei legal então agora minha pasta view tem os arquivos que tinha esse outro aqui tá? então deixa eu dar um reload aqui peraí vou fechar aqui vou abrir ele de novo pronto agora eu tenho as minhas views aqui dentro legal depois que eu fiz isso gente vai dar problema no meu aplicativo na minha aplicação na realidade porque quando eu tentar subir a minha aplicação ele não vai encontrar minha pasta view e aí quando eu tentar acessar ele vai dar erro falando que ele não consegue achar a pasta view tá? então quando ele dá esse tipo de erro gente a primeira coisa que você tem que fazer é o que? você tem que olhar o arquivo app.js esse arquivo app.js é o arquivo que estarta a sua aplicação node tá? e aí vocês vão ver que na linha 14 aqui vocês tem lá algumas coisas falando que é aonde que ele busca a pasta views tá? e essa pasta views ele tá tentando buscar na raiz não é na raiz que ele tem que buscar ele tem que buscar dentro da pasta app então o que eu vou fazer colocar aqui o app barra ok? então eu tô mandando ele abrir agora na minha pasta app legal salvei isso daqui e vou derrubar a minha aplicação levantar novamente e fazer o teste dei o reload tá aí já funcionou então alteração feita com sucesso tá outra coisa que a gente precisa fazer é as nossas rotas não deverão ficar mais aqui as nossas rotas deverão ficar dentro de app lembrando tudo que o eu usuário tudo que o meu desenvolvedor vai mexer vai ficar dentro da pasta app tudo que não é que o desenvolvedor vai mexer eu vou jogar aqui fora com exceção do public o public eu vou deixar aqui pra não misturar porque são arquivos estáticos tá? então o que que eu vou fazer vou pegar essas rotas e também vou jogar pra dentro da pasta app tá? então vou lá vou aqui no meu diretório vou abrir aqui esse arquivo no meu diretório tá aí e aí eu vou jogar a pasta rotas pra dentro da minha pasta app e vou dar um replace de tudo pronto agora eu também tenho a minha pasta rota aqui dentro tá? deixa eu também fechar aqui pra ele dar um refresh lá de novo vou dar um sublime em ponto pra levantar de novo a aplicação prontinho legal agora eu já tenho aqui as minhas rotas aqui dentro certo? eu tenho duas rotas uma rota de usuário e uma rota index tá? por enquanto eu vou deixar essas duas rotas aqui não tem problema não na realidade eu não vou deixar essas duas rotas eu vou tirar essa rota de usuário eu não quero essa rota de usuário aqui eu vou criar a rota de usuário dentro do meu controller e não aqui dentro de rotas tá? eu vou separar o que é rota pra rota e o que é controller pra controller pra isso então eu vou deletar esse arquivo aqui que o express criou pra mim eu não preciso dele então deletar esse arquivo de users deixando somente o index legal deixando somente o index agora eu preciso configurar minha aplicação de novo porque eu mudei como que as rotas funcionam e aí quando eu for extratar minha aplicação ele vai dar erro novamente então eu vou tentar startar a aplicação aqui pra vocês verem e ele deu erro falando que ele não consegue achar ali as rotas eu não cannot find module routes index então quer dizer eu não consigo achar a rota index se ele não consegue achar a rota index então eu preciso falar pra ele onde que está a minha rota index e qual que é o arquivo que ele abre gente é o app.js tá? lembrando se vocês olharem no package.js ele entra dentro de node bin app www quando ele entrar aqui de bin www ele vai entrar dentro dessa pasta e essa pasta aqui gente ela vai chamar o app ok? então se ela chama o app o app é o seu arquivo inicial do express tá? então ele está falando que não está conseguindo achar o arquivo de rotas o que a gente fez? a gente mudou esse arquivo de rotas e colocou ele numa pasta dentro de app então esse de users aqui eu não estou utilizando mais então eu vou simplesmente remover ele daqui e vou remover esse users daqui também tá? e aí a gente o que a gente vai fazer agora dentro desse essa rota aqui rotas ela não está mais na raiz ela está dentro da minha pasta app por isso eu vou colocar aqui o app barra ok? então agora ele também está dentro do meu app lembrando que esse ponto barra aqui é minha raiz a minha raiz seria a estrutura raiz aqui depois que eu entro dentro de app dentro de holds eu tenho a minha index lá dentro ok? salvei e vou iniciar a minha aplicação novamente levantei minha aplicação dessa vez não deu problema e abriu aqui tudo funcionando certinho tá? perfeito gente então agora o que eu preciso fazer? organizar as minhas rotas em controllers tá? então eu tenho aqui a minha rota e a rota é a index e eu estou falando que aqui é a minha raiz o raiz gente é a minha barra tá? tudo que eu digitar assim localhost barra ou senha barra ele cai na minha home tá? que seria essa home aqui tá? se eu colocasse alguma coisa aqui por exemplo danilo ele iria abrir na rota barra danilo tá? só que aqui ele está misturando uma coisa com outra ele está misturando a minha rota que é o nome que eu dou para a minha rota que eu vou digitar aqui no meu browser com a minha ação de um controller que é essa função aqui que ele está fazendo um callback aqui chamando essa minha função tá? então o que que eu vou fazer aqui gente eu vou mudar o esquema como eu estou pensando para ele simplesmente criar as rotas aqui e chamar a minha função lá do meu controller tá? para isso então gente eu vou criar aqui um novo arquivo chamado home controller tá? então eu vou dar um novo arquivo e vou dar o nome dele de home controller então home gente no node.js eu sempre falo para vocês usarem o padrão camel case né? não usarem o padrão pascal case se você não sabe o que eu estou falando também tem lá uma aula de padrão de código que vocês podem olhar aqui que é a aula 45 que fala sobre camel case pascal case underline os arquivos gente eu sempre crio como underline então home underline controller underline não ponto js ok? que é a extensão de javascript ou a extensão do arquivo que a gente está mexendo no node.js tá? então home controller tá? coloquei aqui no padrão underline eu só coloco no padrão underline os meus arquivos tá gente? quando eu estou criando classe eu coloco no pascal case quando eu estou criando métodos ou propriedades eu coloco no camel case tá? então vamos lá home controller vou dar um salve aqui então eu criei aqui o meu arquivo home controller no padrão underline tá? agora eu vou começar a fazer a minha classe tá? a minha classe que vai ser um controller tá? e ela é um controller que vai ser um objeto pra isso gente o que eu vou fazer aqui? eu vou declarar a minha variável var e vou dar o nome pro meu controller tá? que seria aí aqui gente no pascal case home controller ok? ela vai receber o que? eu vou isolar isso num escopo tá? isolar ela num escopo que é um hash e esse meu hash vai ter as minhas ações tá? ele vai esse hash vai transformar isso aqui em um objeto e esse objeto eu vou conseguir utilizar os meus métodos estáticos então eu não estou fazendo uma classe que eu vou precisar criar uma nova instância eu estou fazendo um hash onde eu vou conseguir utilizar o objeto com métodos estáticos se você também não está conseguindo entender o que é estático e o que não é gente aula também aqui de orientação a objetos tá? então está aqui também bom, vamos lá voltando aqui o que eu vou fazer então começar a criar os métodos que eu preciso pra que a minha rota passe a funcionar tá? então eu tenho aqui a minha rota index e ela tem aqui a função que vai abrir o meu arquivo view index tá? então o que eu vou fazer eu tenho aqui uma chamada get com definindo qual que é o nome da minha rota e eu tenho aqui a minha função de callback que é a função de retorno que eu quero que ele renderize essa minha função vai virar então a minha função aqui do meu controller tá? então eu vou arrumar aqui o meu sublime pra deixar ele com dois espaços e vou converter os tabs por espaços ok? deixando aqui mais organizado e vou criar a minha função tá? o nome da minha função vai se chamar index então eu estou criando uma função aqui então é uma propriedade do meu hash chamado index dois pontos e eu vou colar a minha função tá? então agora aquela função que estava aqui na minha rota eu joguei pro meu home controller meu home controller tem um método né? aqui né? um método estático se a gente for falar por objeto mas como é um hash aqui então a gente tem uma propriedade index dentro do nosso hash home controller que tem uma função onde eu tenho aqui um request e um response esse hack e esse has eu vou deixar mais claro pra vocês então eu vou colocar como request e esse has como response tá? pra gente trabalhar dessa forma e ficar ali um pouco mais claro tá? lembrando request é uma pergunta response é a resposta tá? vendo lá na aula de http legal fiz isso daqui então faço um request eu não estou pegando nada do meu request só estou dando um response só estou escrevendo um response do meu view que é a minha view chamado index tá? legal fiz isso daqui então arrumei o meu controller só que gente se eu arrumar o meu controller e não exportar o meu módulo o que vai acontecer? o meu node.js não vai conseguir enxergar tá? então o que eu vou fazer aqui? eu vou cometer o erro de propósito pra vocês verem o erro que vai acontecer quando eu for rodar a aplicação eu criei aqui o meu hash tá? que seria a minha classe de home controller e vou colocar ela agora lá no meu objeto tá? notem gente que aqui nessa ação index eu coloquei no padrão camel case tá? se eu tivesse que colocar index home eu colocaria index home tá? eu só coloquei index tá legal? então eu vou voltar aqui agora e vou colocar agora aqui dentro a ação que eu quero como eu criei o meu hash é o meu hash a minha ação tá? então meu hash ponto a minha ação index ok? teoricamente isso daqui deveria funcionar tá? mas não vai funcionar e eu vou mostrar pra vocês o porquê vou derrubar a minha aplicação e vou tentar levantar minha aplicação novamente tá legal ele deu erro e eu vou mostrar pra vocês o porquê o que que tá acontecendo aqui aqui ele tá falando que na linha 5 lá da minha rota index.js eu tenho um problema aqui eu não consigo achar esse cara aqui que é esse nome aqui chamado homecontroller.index esse homecontroller não está definido então eu preciso definir esse homecontroller ah legal então se eu preciso definir isso o que que eu deveria fazer então pegar esse homecontroller e fazer um requer do arquivo aqui né? ótimo então vamos fazer isso vamos ver se isso vai resolver pra gente como ele tá tentando achar uma variável e eu não tenho essa variável então eu vou fazer da mesma forma que o express fez aqui eu vou dar o ctrl c nessa linha e dar o ctrl v aqui pra eu copiar isso e agora o que que eu vou fazer eu vou pegar o homecontroller vou colocar esse nome aqui então agora eu vou ter a variável homecontroller e eu vou fazer uma referência né? para o meu arquivo que é o arquivo que está dentro do meu controller porém gente eu tô dentro dessa pasta aqui index né? se eu estou dentro dessa pasta index eu preciso voltar um diretório pra cair na mesma raiz do app e depois entrar dentro de controller ok? então o que que eu vou fazer pra isso? pra eu voltar um diretório eu coloco ponto, ponto, barra ok? voltei um diretório então dentro de host eu não estou mais agora eu estou dentro de app se eu estou dentro de app eu vou fazer o seguinte digitar o nome controller ok? então agora eu passei a estar dentro da pasta controller agora dentro da pasta controller eu vou chamar lá o meu home underline controller ok? então agora eu passo a ter agora o meu home controller no meu required tá? fiz isso daqui estou retornando esse require pra uma variável chamada home controller e vou tentar utilizar essa variável home controller na minha rota index que é a minha rota barra ok? salvei aqui o meu objeto e vou tentar rodar tá? mais uma vez deu erro tá? e aí eu vou explicar pra vocês o porquê que ele deu erro dessa vez dessa vez o erro é muito mais complexo tá? ele fala aqui que deu um erro pra você na linha 196 da sua rota do express tá vendo? lá dentro do módulo do express ele não conseguiu achar a rota ele está dando um erro de rota porque ele não está conseguindo identificar que você tem um callback ou uma função válida ele está dando que esse objeto não está definido esse erro gente vocês vão cair aqui e o que vai acontecer? vocês não vão conseguir entender o porquê que isso está acontecendo prestem muito atenção nesse erro tá? quando acontecer esse erro gente é simplesmente porque vocês não exportaram o seu módulo tá? a gente criou aqui esse home controller mas a gente não exportou ele a gente precisa exportar para que o framework express consiga entender que esse objeto aqui é um objeto válido tá? então o que a gente vai fazer aqui? a gente vai exportar esse módulo que a gente acabou de criar tá? então exportar que módulo? o módulo chamado home controller que é o meu hash ok? exportei ele tá? então eu copiei lá joguei aqui e salvei agora eu vou estartar a minha aplicação novamente legal a minha aplicação passou a funcionar e agora se eu der um reload aqui na minha página tá aí tudo funcionando bonitinho tá? é... bom gente vocês devem estar se perguntando por que que o index aqui que é a minha view funcionou também tá? ó lembra? se eu tô dando aqui um response eu estou escrevendo na tela e esse index aqui é o nome do meu template se ele é o nome do meu template ele vai procurar dentro da pasta view tá? e dentro da pasta view ela está o meu arquivo index aqui tá? por isso que ele responde desse jeito esse template gente ele está no template chamado jade eu não gosto muito desse template porque eu acho ele mais complexo ele vai confundir a cabeça de vocês com relação ao html também ele é um template muito legal mas pra mais pra usuários mais avançados tá? então eu vou trocar aqui na próxima aula também esse template colocando ele pra ejs então mais uma tarefa que a gente precisa fazer então eu vou vir aqui e vou colocar aqui ó a API tá? alterando alterar template para view em ejs vocês vão entender isso na próxima aula e aí a próxima coisa que eu vou fazer aqui também gente uma outra tarefa é como eu falei pra vocês no quadro instalar e validar o código com js hint tá legal então eu tenho essas duas tarefas aqui organizar o código no padrão mvc a gente está em desenvolvimento aqui né então a gente está fazendo isso daqui agora nesse momento ok? então voltando aqui a minha index ela abre dentro dessa pasta view e procura esse arquivo aqui tá? lembrando que aonde está o arquivo de view como que eu sei que ele vai abrir essa view aqui dentro do seu app.js que está na raiz você fala o diretório de onde está suas views tá? legal vou fechar isso daqui vou fechar isso daqui então a gente já fez ali o nosso home controller a gente já exportou o nosso módulo e aí agora a gente já tem as nossas rotas um pouco melhor se eu for criar uma outra rota gente por exemplo vou criar uma outra rota aqui agora pra mostrar pra vocês criei aqui um barra usuário por exemplo tá? e aí eu quero que isso daqui me responda para barra home barra usuário eu simplesmente vou vir aqui no meu hash vou dar um vírgula e vou criar uma nova ação usuário dentro do meu hash e vou criar uma função aqui function que tenha um request um response e que tenha o meu next que é minha próxima ação e vou dar um render aqui vou dar um render simplesmente só que esse render aqui eu vou dar um send ao invés de dar um render para eu conseguir dar só uma mensagem na tela tá? olá usuário olha só que interessante eu tenho dentro do meu controller agora uma rota chamada usuário e eu defini essa rota simplesmente no meu arquivo de roots que está dentro da minha pasta app ficou muito mais simples agora a organização tá? então salvei isso daqui derrubei a aplicação abri de novo agora vocês vão ver se eu digitar aqui barra usuário ele vai responder aquela mensagem que eu acabei de digitar lá para vocês tá? então a gente já tem uma rota a mais legal agora a gente tem que criar o nosso modelo de usuário tá? modelo que vai ser uma classe e essa classe vai ter ali conexão com o banco de dados tá? então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o arquivo e criar ali as propriedades e um método simples para ela não ficar muito extensa tá? voltando aqui então no nosso Trello isso daqui já está pronto ok? que é criar o nosso controller vamos agora criar o nosso usuário então voltei aqui para desenvolvimento né? arrastei para desenvolvimento criar o modelo de usuário a gente já está aqui organizado então a primeira coisa que eu vou fazer é criar o meu arquivo de usuário novo arquivo né? e vou salvar ele aqui com o nome de usuário tá? opa usuário ponto jts lembrando gente o meu modelo o nome é sempre no singular tá? então assim diferente da base de dados que eu coloco o nome como usuários quando eu estou no modelo eu coloco como usuário porque a minha classe ela tem que sempre estar no singular tá legal? isso é uma regra normalmente todo mundo programa assim se você colocar como usuários vai funcionar porém você vai estar fora do padrão então lembre deixe sempre no singular o seu modelo criei o modelo agora eu vou criar essa minha classe tá? para eu criar a minha classe essa minha classe eu quero que ela tenha instâncias então eu não posso simplesmente criar ela como um hash tá? eu vou criar ela como uma classe de verdade e uma classe lá no javascript comum javascript simples é uma função tá legal? então eu vou dar um var aqui e vou criar a minha classe usuário então usuário agora como é uma classe eu estou utilizando o padrão pascal case usuário igual a function ok? eu não quero passar nenhum parâmetro para a criação do meu objeto e vou agora definir as propriedades dele vou deixar aqui com dois espaços e converter aqui então a primeira propriedade que eu vou ter é as mesmas propriedades que eu preciso lá que estão lá no meu banco de dados então eu vou olhar aqui no meu banco de dados eu tenho id, nome, login, senha e e-mail então eu vou criar aqui o ponto id vou jogar aqui um valor de zero só para quando eu criar o meu objeto ele está vazio ponto e vírgula vou criar aqui o meu outro ponto nome vou jogar aqui o valor de vazio vou criar o outro que é login vou deixar vazio vou criar o outro senha vou deixar vazio e vou criar o outro e-mail e também vou deixar vazio tá legal então eu já criei a minha classe e criei as minhas propriedades tá então eu tenho a minha classe que é uma função e tenho as minhas propriedades já definidas tá legal bom gente feito isso o que eu preciso eu preciso de um método o único método que por exemplo eu consiga salvar algo lá na base de dados tá então o que eu posso fazer aqui eu posso criar um método chamado save tá e aí se o id tiver preenchido eu faço insert se ele não tiver preenchido eu faço um update na minha base de dados tá então eu vou criar aqui um método público chamado salvar então diz ponto salvar gente toda vez que você vier um diz aqui dentro de uma função quer dizer que eu estou criando uma classe e essa classe ela tem elementos para a sua instância elementos que servem para a sua instância tá então eu preciso criar uma instância para eu poder utilizar esse objeto legal então diz ponto salvar o que eu vou ter aqui uma função e essa minha função vai utilizar as minhas propriedades que estão aqui da minha instância e vai mandar isso lá para o banco de dados para isso eu vou fazer uma verificação primeiro if o meu diz ponto id ok for igual igual a zero que é o que eu não preenchi ele ou posso até fazer aqui também ou diz ponto id for igual a branco ou diz ponto id for igual a undefined ou seja se ele for zero se ele for branco ou se ele for definido tá não definido se ele for qualquer um dessas ações aqui ele vai cair no meu insert caso contrário ele vai cair no meu update tá deixa eu organizar assim e vou colocar aqui inserir na base de dados e aqui vou colocar atualizar na base de dados muito muito bom gente então agora eu já tenho duas ações pra eu fazer aqui quando eu vou colocar um comentário que eu ainda não criei a ação normalmente eu coloco como to do ok ou para fazer por que que eu faço isso gente porque o dia que eu precisar saber as coisas que eu tenho pra fazer eu venho lá no meu código e faço uma busca inteira né então vou apertar aqui o ctrl shift f faço uma busca pelo meu projeto inteiro procurando por to do quando eu faço isso o que que ele faz ele me localiza todos os arquivos que tem to do que eu preciso arrumar isso é um padrão universal tá então vocês vão encontrar isso também em algumas libis ou em alguns npns tá vendo aqui eu tenho um npn que foi baixado por um programador e ele tá aqui to do dois pontos então é coisa que ele tem pra fazer tá legal então o que que eu tô fazendo aqui to do dois pontos também né então coisas que eu preciso resolver aqui tá bom criei o meu modelo agora gente é isso daqui vai ficar ali pra eu fazer ali nas próximas aulas tá então eu vou criar agora umas novas tarefas então criei o modelo de usuário a próxima tarefa que a gente tem aqui então é criar aqui o nome API e conectar o modelo a base de dados ok a gente só criou a nossa classe modelo porém a gente não conectou ela na nossa base de dados tá só pra saber se ela tá funcionando ou não o que que a gente precisa fazer também exportar o módulo ok então a gente vai exportar o nosso módulo e esse módulo de usuário a gente vai colocar aqui como usuário tá perfeito então a gente exportou o nosso módulo agora o próximo passo que a gente precisa fazer é utilizar ele no nosso controller tá só pra a gente ver se ele funcionou ou não primeira coisa então que eu vou fazer eu preciso fazer um require desse arquivo então var da mesma forma que eu fiz lá na minha rota ok lá pro meu home controller ok dessa forma eu vou fazer aqui pro meu usuário ou seja o usuário é igual ao require e esse require eu vou colocar o que eu estou dentro do meu controller eu preciso voltar o nível entrar dentro de módulos e pegar o usuário ponto ponto barra models barra usuário perfeito agora eu vou criar a instância de usuário só pra ver se ele tá funcionando tá se ele não tiver funcionando o meu código vai dar erro se ele tiver funcionando o meu código vai funcionar então var usuário é igual a usuário ponto realidade new usuário então estou criando uma instância da minha classe usuário se isso aqui der erro sinal que não funcionou o meu modelo se isso não der erro meu modelo funcionou com sucesso tá vou salvar aqui vou levantar o projeto npm start levantou o projeto funcionou tudo bonitinho eu coloquei isso daqui na minha rota chamada home controller usuário né então eu vou acessar aqui só pra ver se isso vai funcionar tudo direitinho local host 3.000 verificar se esses dados aqui estão aparecendo da maneira que eu queria start eu acertei a minha aplicação e vou dar um reload aqui de novo lá no meu console eu vou conseguir ver a instância então tá lá a instância que eu criei eu tenho o id tenho o nome tenho o login tenho a senha tenho o e-mail e tenho a ação salvar então quer dizer que o meu objeto funcionou do jeito que eu queria ou seja as minhas tarefas estão concluídas criei o meu modelo coloquei no padrão mvc ok então tarefas pra essa aula concluída próxima aula então a gente vai criar ali a conexão com o banco de dados vai instalar o validador de código JS Hint e vou deixar essa tarefa aqui por enquanto pra depois que é trocar a nossa view colocando ele o EJS e tirando o JAD tá legal vou deixar essas duas tarefas pra gente fazer pra próxima aula bom pessoal é isso que eu queria mostrar pra vocês por enquanto a aula vai ficar muito distância então eu paro por aqui e na próxima aula a gente vai continuar então fazendo a conexão com o banco de dados instalar o JS Hint e vocês vão entender o que é o JS Hint eu vou explicar pra vocês no quadro qual que é o conceito dele pra gente começar ali a mexer de uma forma mais organizada e no padrão que todos os desenvolvedores consigam entender mais ali perfeitinho e mais organizado e mais organizado de uma forma melhor pra todo mundo tá legal bom pra quem gostou dê um like na aula pra quem não gostou dê um dislike comentem me deixem saber se vocês estão gostando ou não não entendeu gente aula particular me liguem me mandem mensagem me adicione no Skype me adicione no Hangout vamos marcar essa aula me deixe ajudar você me deixe explicar pra você como que isso funciona tá e aí me deixa também ajudar a melhorar a carreira de vocês tá legal fico por aqui até mais e até a próxima aula gente aula particular é muito muito importante tá gente vocês algumas vezes devem se pensar nossa seu desenvolvedor é algo muito difícil tal sim gente é difícil mas pensa no seguinte tudo que é difícil poucas pessoas fazem se poucas pessoas fazem sinal que compensa porque se você conseguir fazer aquilo que é difícil você tem uma recompensa maior você consegue ter um salário melhor você consegue arrumar emprego mais fácil você consegue evoluir mais fácil porque simplesmente você é um profissional de alta performance tá então gente uma coisa eu te digo uma coisa que eu falo pra vocês que é muito legal olha só é difícil mas eu tô te dando de graça entendeu então você tá aprendendo comigo de graça olha só que interessante você poderia tá pagando ali uma faculdade ou pagando um curso pra fazer isso daí não que eu ache ruim você tem que fazer isso também se você não consegue entender tá só que eu tô te dando essa opção pra você aprender de graça porque muita gente fala virar programador é algo muito difícil não é pra mim então gente eu tô te dando esse sistema e essa forma e a forma como eu explico de graça pra você ver que da forma de graça e você tirando aula particular comigo ali só pra você entender os pontos você vai conseguir fazer e vai tornar a sua vida mais fácil tá então gente tentem tentem porque vai compensar você no futuro porque essa profissão tem muito mercado e o mercado dela tem a tendência de aumentar muito mais ainda tá legal então essa é a minha dica pra você até mais e até a próxima aula Tchau